Da Terra vem vida, e nós não podemos tirar da Terra a vida só para nós. Nós temos que pensar naqueles que vêm depois de nós. Então a Terra tem que ser para sempre. Então nós temos que tratá-la com muito carinho, porque a Terra é fonte de vida para o povo de Deus. Doze de fevereiro de 2005, em um lugar da Amazônia brasileira chamado Esperança, mataram a irmã Dorothy, uma freira norte-americana de 73 anos naturalizada brasileira. Uma das coisas que me faz, como uma pessoa, trabalhar é a magnificência da floresta. E então, como podemos nos ajudar a trazer a consciência do que está acontecendo? Então há uma oportunidade para as pessoas viver e aproveitar as becas deste mundo magnífico. Eu tive a oportunidade de viver. Eles estão tentando realizar desmatamento e grilando essas áreas. Essas terras são a terra pública, terra da nação. Essas terras não têm documentos que garantem um madeireiro ou fazendeiro direito a essa terra. 1.500 reais, quanto efetivamente eles deram para cada um? O Bida deu 50 reais para o Tato e o Tato passou os 50 reais para mim. Então quer dizer que, na verdade, na verdade, a vida de Dorothy saiu por 50 reais. 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 Amém.